Música Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre o empreendedor que vai até o cliente. Música Mesmo com a crise, muitos empreendedores estão conseguindo alavancar os negócios. Muita gente enfrentou problemas e para não ficar parado, arriscou e começou a atender na casa dos clientes. O atendimento domiciliar tem se tornado uma nova estratégia para os empreendedores. Mas é preciso planejar tudo direitinho e manter o negócio regularizado. Para falar sobre o assunto, eu estou com o consultor Silvio Bocinic. Boa tarde Silvio, tudo bem? Boa tarde Tatiana, tudo bem? Boa tarde pessoal. Silvio, quais são as dicas para aqueles empreendedores que atendem ou desejam atender em domicílio? Que estão começando. Muito boa a questão. Realmente atender em domicílio é uma boa oportunidade. Hoje as pessoas querem, necessitam, estão desejando mais conveniência, comodidade. Tem pessoas idosas, tem pessoas com dificuldade de locomoção. E a sociedade, de uma forma em geral, deseja conveniência. E receber um serviço prestado em seu domicílio é interessante para o cliente e também para o empreendedor, para o empresário. O empresário, por exemplo, que tem um serviço de pet shop, por exemplo, um serviço de banho e tosa num pet shop, ele tem a estrutura. Se ele tem um salão de beleza, ele tem a estrutura fixa. Ele tem os custos para manter aquele local, o salão dele de beleza ou banho e tosa. Quem faz salgados ou comida em casa também tem essa estrutura. E a gente está vendo aí muitas pessoas realmente diriblando a crise, diminuindo seus custos e prestando serviço na casa dos clientes. É importante estar formalizado, isso vai trazer segurança jurídica para os clientes e também para você desenvolver a sua atividade empresarial. Então, acho que é aproveitar essa oportunidade. A gente tem serviços de beleza, de estética, de cabeleireiro, de manicure, de cuidados com animais, de jardinagem, de cuidador de idosos, de personal trainer, de limpador de piscina. E várias outras atividades que podem ser prestadas no domicílio dos clientes. Então, identifique uma oportunidade, um segmento de clientes e formalize. Tenha a sua empresa aberta, o teu CNPJ, cumpra as regras. Se você produz alimentos e vai entregar nos clientes, tenha a licença sanitária. É importante, então, estar com o negócio bem regularizado. Formalize a sua empresa para aproveitar bem essas oportunidades. É, oportunidade é o que não falta, né, gente? É verdade. Silvio, e como que o Sebrae? O Sebrae tem algum curso, alguma orientação para esse cliente que está começando? Ou então, quer apenas evoluir, né, já no seu negócio, tem algum curso? Sim, sim. Para quem quer saber, né, as formas de atuação, né, eu quero abrir minha empresa e estar formalizado. Como é que eu vou fazer isso? Posso atuar sozinho? Posso atuar com sócios? Quais os tipos de empresa? Quais os passos para registrar o meu negócio? Então, eu indico para vocês uma oficina. Essa oficina chama Começar Bem Formalização. É uma oficina de quatro horas de duração, uma oficina gratuita. Ela é presencial, ela é ministrada no estado de São Paulo, nos escritórios regionais do Sebrae. Então, eu indico essa oficina. E para quem vai atuar também na residência, com negócios pequenos, uma das formas de formalizar é através do microempreendedor individual, o MEI. Então, para você que quer saber como se tornar o MEI, eu indico para vocês um curso online, que é um curso pela internet, gratuito, você faz na sua residência, um curso com três horas de duração, você tem até 15 dias para terminar, faz tranquilo no teu tempo, sem custo, né, pela internet. As informações aí sobre a oficina e sobre o curso online do MEI, segue nos comentários. Tá certo. Bom, gente, por hoje é só. O link Sebrae fica por aqui. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, pode escrever nos comentários, que a nossa equipe de atendimento está de olho para responder. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, em nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigada e até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.